O que é que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos nós? Com todos nós, amém? Agradáveis são as palavras acertadas. Quem é que não gosta de ser tratado com palavras doces, com palavras agradáveis, com palavras sábias? Lá no provérbio 25, no verso 11, está escrito assim, Como maçãs de ouro e salvas de prato, assim é a palavra dita a seu tempo. Pois é, sabe o que a palavra de Deus nos diz? Com esse verso, diz que é precioso a palavra dita a seu tempo. É isso que quer dizer, é precioso. Quando nós estudamos a vida de Cristo, pela palavra de Deus, pela inspiração, nós sabemos que Cristo controlava a sua conversação, a conversação de todos que estavam à volta dele. Sabemos que Cristo não só curava doentes, confortava os tristes, colocava as crianças no colo, Ele também tinha uma conversa boa de se ouvir, cheia de sabedoria, cheia de bondade. E era isso que atraía para Ele os publicanos, os pecadores. E Cristo ensinou isso também aos seus discípulos daquela época e a nós hoje. Não é verdade? Ele nos ensinou como nos conduzir quando estivermos em companhia dos outros. Ele nos instruiu, como instruiu os seus discípulos, os deveres e obrigações da verdadeira vida social. Que são as mesmas leis do reino de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos, pelo exemplo, que quando assistindo a alguma reunião pública, não necessitavam dizer nada. Sua conversação, quando numa festa, diferia muito da conversação comum, da conversação que era normalmente ouvida. Toda palavra que saía da boca de Cristo era um cheiro de vida para vida. Ele falava com clareza, com simplicidade, e suas palavras eram como maçãs de ouro e salvas de prata. Que coisa boa! Vocês já pensaram como seria estar agora ouvindo Jesus falar? Que coisa maravilhosa! Que coisa grandiosa seria! Pois é, nossa conversa também deve ser assim, um cheiro de vida para vida. Mas a nossa palavra, a nossa conversa, vai ser um cheiro de vida para vida quando na minha vida com Deus, eu tiver comunhão com Jesus Cristo. Quando na nossa vida com Deus, nós tivermos comunhão com Cristo. É inexplicavelmente preciosa essa comunhão. E também é o nosso privilégio gozar dessa comunhão. Quando os primeiros discípulos ouviram a palavra de Cristo, eles sentiam necessidade de buscá-lo, de achá-lo, de segui-lo. Estavam com ele o tempo todo. Eles recebiam diariamente dos lábios de Cristo as lições da vida eterna, de santificação. E eles amavam estar com Jesus. Se alegravam espontaneamente. A maneira de ter comunhão com Cristo hoje é orando, é lendo a sua palavra, é cantando os seus louvores, é salmodeando. É uma associação de grande importância para nós. Nós devemos formar associações com as pessoas de fora, alegres e úteis. Mas nenhuma é tão preciosa como aquela pela qual o homem finito é levado a comungar com Deus infinito. Quando assim nos unimos às palavras de Cristo, permanece em nós. O resultado será um coração purificado, uma vida circunspecta, ou seja, uma vida séria, uma vida circundada do amor de Cristo. Um caráter sem falta, mas somente pela associação e intimidade com Cristo é que nós podemos nos tornar um com Ele. e podemos ter palavras agradáveis, termos palavras acertadas, sábias. Nós podemos controlar a conversação à nossa volta e fazer com que ela seja santificada pela nossa presença. Mas para isso precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos estar próximos a Ele. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Na minha vida com Deus, eu quero ter, sempre para oferecer, maçãs de ouro em salvas de prata. Amém? Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Amém?